Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos continuar aqui com ZoltCon 2. Isso mesmo, aqui que é a nossa belíssima caixoeira que a gente fez no último episódio. E aqui é o lar dos nossos tigrinhos, olha um tigrinho passando ali, que coisa linda. Pois bem, meus caros, vamos lá, vamos acelerar aqui um pouco o pique. Fiz algumas modificações, vou ter alguns detalhes a mais, coisas simples como eu já havia falado. Questão de observação, ali o nosso cenário fajuto. Botei esse banheirinho aqui, mas não tem problema. Questão de necessidade dos próprios visitantes. Então vamos lá. Vamos construir nosso novo habitat. Eu estava pensando em criá-lo aqui nessa parte aqui de cá. cuidando toda essa área aqui. Eu não vou fazer muito grande porque o animal em questão ele não é, não vai ocupar tanto espaço. E daí a gente meio que faz uma praça de alimentação também, que está precisando. O zoológico já está bem grande por sinal. Tem esse espaço aqui, tem dois habitats. O terceiro vai ficar aqui nesse espaço aqui, nesse quadradinho aqui, que eu estou mostrando com o mouse. E eu vou fazer uma praça de alimentação planejando né. Construir uma praça de alimentação aqui, nessa parte. E também remover esse muro que está muito feio né. Ele só está aqui realmente porque não tem nada para cá. Do lado de cá não tem nada. Mas aí agora a gente vai tirar esse muro. Construir uma praça de alimentação aqui. Fazer um novo habitat aqui. Então... Pois bem. Falando do vídeo passado, eu notei que a primeira parte, a primeira etapa né. Do vídeo, o áudio ficou um pouquinho atrasado. Eu ainda estou né, aquela coisa, me acostumando a fazer edições mais complexas. Então está um pouquinho difícil para mim aprender. Essa é a verdade. Eu não sei, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo na marra mesmo né. Não tem ninguém para ensinar. E é basicamente isso. Eu vou tentar fazer na edição desse vídeo. Não cometer os erros que eu cometi no vídeo passado né. Algumas coisas estranhas aconteceram. Mas basicamente nada que prejudique o vídeo né. Então vamos lá. Eu vou fazer uma timelapse. De todo o processo. E fiquem agora com a timelapse. Valeu. Tchau. 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 viram na timelapse ficou até, eu acho, ficou legal né, então é mais ou menos isso aqui, isso aqui é a parte da alimentação que eu havia falado, toda o esquema de ambientação, e aqui é o corredorzão somente de alimentação, eu coloquei esses restaurantes grandes né, eles ocupam, eu acredito que ocupam menos espaço, tem um banheirinho aqui, uma loja de presentes aqui, vou ter um brinquedinho aqui e vamos para o principal, opa, rosquei alguma coisa aqui, aqui um pequeno, ambientação né, que eu vim falando, o portal, e vamos para o habitat aqui um pouco mais da ambientação, uma pessoa falando dos animais, e o habitat, eu botei bastante janela, inclusive aqui na lateral para dar amplitude, o habitat, eu não optei pelo muro duplo, nesses animais, eu já tive esses animais em outro zoológico, e eles não fugiam, era só não deixar as árvores perto dos muros, que não tinha problema, e como aqui já é um muro duplo, porque aqui do outro lado já é os tigres né, então, basicamente eu acho que os zumbumafu, são esses lêmures de cauda anelada, que eu acho muito bonitinho cara, são os zumbumafu, quem se lembra de zumbumafu cara, uma sériezinha que tinha, eu não lembro qual era o canal, acho que era da Disney, eu acho, não lembro, eu tentei deixar bem legal, tem bastante alimentação, alimentação muito farta, muito farta, opa, esse aqui, ah, deu à luz um filhotinho aqui, que legal, cadê a mãe, sumiu, ah, não sei, deixei muita alimentação para eles, enfim, esses animais eles, é, procriam muito rápido, em larga escala, então coloquei bastante alimento, para todos eles, e bastante dessas estruturas aqui, espalhadas, isso aqui não, isso aqui é posto de observação, dessas estruturas, que são para eles beberem água, então, aqui tem muita comida, muita comida mesmo, inclusive, fora da área de visitação, justamente, porque eles se multiplicam numa velocidade muito alta, então, para evitar os bichos morrem de fome aqui, porque não tem comida, eu coloquei também para o lado de cá, e aqui é toda a floresta particular deles, onde fica longe dos olhos dos visitantes, o pequeno laguinho, que eu já havia falado dele, que os animais morrem de sede, sabe-se lá porquê, se não tiver um laguinho, beleza, tudo bem, aqui é outra estrutura, aqui é outra estrutura, de água, também, aqui são pequenos poleiros, aqui, para eles subirem aí, eles não são nem passarinho, né, para vir, poleiro, mas aqui, uns pequenos poleiros, para eles, poderem dormir, e bastante, dessas estruturas, né, que eles usam para descansar, dormir, sei lá, fazer o que eles quiserem, justamente, porque eles, né, se multiplicam muito fácil, então, eu coloquei bastante, porque é para não ter problema, no futuro, né, eu coloquei também esses cestos aqui, três cestos, e também serve para a mesma coisa, dormir, e é isso, cara, esse aqui é o habitat do zubumafu, né, dos lêmures de cauda anelada, ficou até bonito, até, obviamente, não tem muito como dizer, porque tem poucos animais, mas quando eu tiver um númerozinho considerável, talvez, esse aqui fique até mais bonito, também, com o tempo, eu vou colocando mais detalhes, boto uma plantinha ali, uma árvore ali, e tal, vai ficando mais bonito, também, vamos dar um passo mais rápido aqui, esse aqui tá precisando tomar banho, toma banho aí, ó, tá bebendo muita água, e comendo bastante, ó, já estão se multiplicando, eu coloquei três, macho, duas fêmeas, se eu não me engano, tem quatro já, aqui, é muito rápido, cara, muito rápido, ó, de novo, já estão bebendo água, hehe E aqui, a parte de visualização, coloquei bastante desses binóculos aqui, tem um ali, tem três no total, é para aproveitar esse, essa vista panorâmica aqui que eu criei, tudo no ar, de uma coisa maior, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, de mais um episódio de Zootipo 2, Criamos o habitat aqui, do Lemuri de Calda Anelada, e, se vocês gostaram, eu peço, deixe um comentário, um like, e compartilhe com seus amigos, né, que ajuda bastante, o like, gente, ajuda muito na divulgação, muito mesmo, o YouTube, manda o vídeo para a gente que nem conhece o canal, Então, o like, ele é muito importante mesmo, eu não gosto muito de like, mas, ele é importante para o canal, para a vida do canal, né, então, é isso, Alimentação aqui, e o habitat ali, esse aí está viajando na maionese aqui, apertando a mão do fantasma, tudo bem, hehe, e é isso, gente, opa, buguei, vou indo nessa, valeu, falou, Tchau! Tchau!